Música Bom galera, eu vou ensinar como cortar a semente de copô azul Olha que fruta bonita aqui Aqui já está quebrada a semente Deve sempre cortar pela lateral Você vai cortando formando uma tira É fácil demais Depois de cortada Você não joga fora Eu vou ensinar a fazer um doce com a semente de copô azul Você vai juntando Depois você faz uma balinha caramelizada Bom galera, agora eu vou ensinar o processo aqui Para fazer os bombons As balinhas de passatempo Da semente de copô azul Caramelizar um pouquinho Aqui pessoal, primeiro com certeza Não precisa de óleo, não precisa de nada Vem com fogo, é mais simples Aí você coloca o tanto que você quiser A semente aqui da copô azul Eu deixei bem cheinho aqui Você coloca o tanto que você quiser Vou fazer um pouquinho Olha aí, umas balinhas para chupar Nessa quarentena, tem que inventar alguma coisa Barato e de graça Aí o total de açúcar Você que vai definir Você vai querer ficar bem doce Coloca a medida que você quiser De açúcar Um tanto razoável Que você achar bom Para deixar Tem que sempre estar mexendo Porque o açúcar Ele queima Vou colocar Mais um pouquinho Um tanto bom Para deixar bem doce Aí pessoal É bom colocar sempre um copo com água Para deixar aquela calda Tipo aquela caldinha Se você quiser colocar pouco ou menos Para deixar ferver bastante Que ele vai derretendo E lembrando pessoal Não pode morder a semente Porque a semente com certeza Tem um gosto Amargo, estranho Olha aí Bom pessoal Eu voltei Já está no ponto aqui Deixei de dourar bem E no começo tinha pouquinho Mas eu coloquei mais Porque fica bem gostoso E pode ver Que eu deixei bastante polpa Em algumas sementes Para dar para chupar bem Entendeu? Mas a maioria vai estar Bem mais assim Geralmente quando você corta Melhor a semente Tira toda a polpa Aí tem um pouquinho mais Que eu aumentei mais A dose Coloquei mais açúcar E deixei ferver aí Por 5, 6 minutos Mais ou menos Ou se você quiser deixar mais Quanto mais dourado Mais gostoso fica Mais derretido o açúcar fica Olha aí Lógico Isso aqui não é feito Para vender Só para você passar O tempo em casa Como vai estar fervendo Você deixa esfriar bastante Porque não dá para colocar na boca Se não Queima a língua aí Com certeza Aí você coloca Na geladeira No congelador Para esfriar mais rápido Mas aí tem que deixar Olha aí Não dá para vender Lógico Que é simples Passar o tempo em casa Nessa quarentena Aí depende Do quanto você quiser Colocar De semente De açúcar Esse foi o vídeo Não esqueça de deixar seu like Deixar seu comentário E compartilhar Assim sempre ajuda A crescer mais O canal E incentiva Eu fazer mais vídeos Assim Tutoriais Valeu Deixar seu comentário